E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Franjapa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Por que você tá fugindo, Uizinho, com essa cueca na mão? Peguei no flagrã, gente. Olha só o Uizinho pós-férias. E aí, galera, ó, você tá vendo? Cheio de barba. É porque eu tô de férias. Eu acho lindo, né? Mas a gente não pode deixar a barba dele, porque... Perde minha identidade. É, o Uizinho, né? O Uizinho é criança. Oi, pessoal! Gente, olha como ele tá grande, lindo, maravilhoso e dengoso, mãe. Ele vai virando a barriguinha. Ai, mamãe! Ai, que coso lindo! Ai, o pai babão fica lá de longe com a cara de... Você tá ficando muito bonzinho pra essas coisas. Ele é muito fofo demais. É, é o que lindo. Esse é muito lindo, gente. Eu não aguento esse olhar dele, ó. É, meu querido. É, meu querido. Eu sou princesa, né? Eu sou princesa demais. Bom, agora, gente, a gente tá voltando com tudo. Ai, que dó! Mano, eu jurava que você tava aqui dentro. Comecei um vídeo lá dentro. Olha quem tá ali, galera! Ai, Marcele. Eita! Ai, Marcele, olha o portão. Aê! Chegou a marmota da Marcele. Olha, de cabelo novo. Mais curto, né? Mais curto é nóis, gente. Tudo bom, amiga? Eu tô bem com saudade. Eu também tava com saudade. Você tá dando cabelo novo. Tô! E é isso, tema do vídeo, galera. Pra quem segue a gente lá no Instagram, sabe que a Marcele fez um cabelo novo pra mim, né, Marcele? Gente, vamos parar? Deixa a gente brincar, mamãe. Olha isso. Ela fez um cabelo novo. Por quê? Porque, como vocês viram nos vídeos anteriores, eu tirei o mega. Mas a franzinha do maluco não pode ficar sem rosa, né, Marcele? Não é franzinha. Não é franzinha, como assim? E é isso, galera. A gente vai provar esse cabelo hoje, não vai? Tô sentindo firmeza. Mano, eu faço você voltar a pé. Olha quem tá aqui, mãe! Olha que bonita! A pipoquinha! Ô, meu Deus, mãe, gente. Olha como ela tá com frio! Muito frio. A mãe vai pôr uma roupinha de sê, tá bom? Que frio! Vamos pôr uma igual da mãe. Só quer rolar, hein? E aí, mãe! Ai, que gostosa, mãe! Ponto, tô quente. Bom, gente, agora a gente vai tomar um cafezinho, né? Para botar as roupas de vinho. Mentira. Pô, 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 pô! Eu não fiz muita coisa, não. Não foi, não, Marcele? Eu fiquei lá na minha casa. Ô, meu Deus. Nós também não tem nada lá, porque não tem nada a fazer, porque só foi uiui. Então, nós é muito sem graça, precisamos ver junto. Aí, tipo assim, por isso que eu não gravei nada, entendeu? Não tem, eu vou pegar uma opinião e falar, não, mas... É, é! Eu não vou fazer aqui, mano. Só o final de semana que a B chegou na sexta. Semana! É, é. Aí no sábado e domingo a gente brincou de bola, a gente tava com o menino, né? TARÁ! O cabelo continua igual. É meio bagunçado. Não, eu faço assim, não vai secar natural. Você lavou? Ah, vai secar natural. Olha, gente, o izinho sem barba. Agora o izinho tá... Eu também gosto! Eu gosto de eu sem barba. Você gosta, Marcele? Acho que eu tenho dois modos. Modo izinho e modo izão. O izão. Tem a moda frasinha e a moda frasinha. O izão é largado, assim, né? O izão. Agora, o youtuber... É um modo. Aí eu ligo o modo, eu gravo mais vídeos. Entendi. Eu tô ligada, hein? Tô ligada. Hoje eu vou gravar um monte. É. O maluco só vai mudar, hein? Tá preparada? Tô. O vizinho. Zero bala. O que que você falou? O maluco só não tá. Ó o merchan, ó o merchan. Vai mudar muito. Muito. Vai mudar muito, todo jeito. Você vai ver o meu cabelo bem e ele. Tá tudo cheio de mudanças. Tá. E é isso que o pessoal tá aqui acompanhando hoje, né, Marcele? Vamos lá, que hoje é meu dia de brilhar. Uma semana sem a Marcele, a minha irmã... A minha... Marcele. João Cris, você acabou pra mim? Hã? Falou, tia, nossa, parece que você tá em transação capilar. Seu que? Não dá. Você viu? No meus stories, eu sempre tava de boné ou cabelo preto. Eu sabe o que? Gente, a carinha da Abra dá uma diferente. Daí ela não quis fazer maquiagem. Eu falei, não, será que ela não levou maquiagem? Não é bem, não é bem. Mas você tá dando bem pra minha pele, entendeu? É, entendi. Mentira. Mas assim, eu queria colocar e você não viu. Surpresa. Tá, não. Ai, então tá bom. Como que faz? Como que faz, então, galera? A gente deixa gravando e você vai ver. A gente deixa gravando, eu de costa. Aí, editor, você vai deixar em preto e branco. Porque vocês não sabem a cor. É. É, quem viu sabe, tá vendo? Você não me segue no Instagram e nem a Marcele. Então, bora seguir, porque às vezes a gente adianta o conteúdo lá. Bom, então tá. Vou preparar aqui o lugar pra gente gravar e eu vou ficar de costa. Você vai fazer meio que nem mim também, né? Primeiro ela vai secar o meu cabelo, viu, galera? Mas eu já vou tá aqui. O frango de escoto. Se a gente puder tirar essa sozosa, né? É frio, não sério. Vai ficar feio, gente. Eu prometo. Pronto. Eu ponho na frente. É isso. Nossa, gente, que comprido. Eu não tinha visto ainda. Você viu que comprido? Não, é a primeira vez que eu lavei a cabeça sozinha. É uma delícia. É muito gostoso, né? É muito bom, mas aí eu fui secar. É parecendo a cabelo de fotonete. É porque o cabelo fica ainda meio alto, parece, né? Aham. Pronto, ó. Cabelinho escovado, franzinho aparecendo gente agora. Né, maravilhoso. Mas eu tô feliz. Olha o tamanhozinhos. Daqui a pouco, tá lá embaixo. Nossa. Enfim, galera. Marcele disse que vai fazer a maquiagem primeiro. Então. Precisa de um banquinho, você viu, né? Então vamos ver ela fazendo um pedacinho da maquiagem. Bem beautiful. Sem grite, né? Tem que avisar. Porque se ela não faz com grite. A cara dela, da indivídua. Ah, que pena. Eu tinha até pego a paleta de grite. Ah, misericórdia. Alguns momentos depois... Olha isso que acabou de chegar aqui, gente. Não é a Tawana. Não é a Tawana que tá ali atrás. Ela tá se escondendo, viu, gente? Gente, que coisa mais linda. É, meio que pintado, né? Aham. Que lindo. É, assim. Nós é assim mesmo. Do nada a gente aparece mostrando a bianca. Mas a gente tá aqui na preparação da pele ainda, tá, gente? Agora vamos pra base. Vamos pra base. Meio que pronta, ó. Não vi a cor, tá, gente? Então não sei como está também a maquiagem. Deixa preto e branco, tá, editor? Pra eles verem também somente com o cabelo. Bom, agora chegou o grande momento, Marcella? Chegou. Agora vamos colocar os cabelos. E já a gente volta. Já voltamos. E, gente, a técnica que vamos usar... É tic-tac, ó. A gente pegou os cabelos... Tipo, a Fran usa fita adesiva, normalmente. Ela tá tentando ficar sem. Então vamos fazer essa transição aí e colocar só quando ela quiser. Mas, enfim, é esse tic-tac aqui. E são algumas que a gente mandou fazer. Trocar da fita adesiva pra isso aqui. Tic-tac. Olha só a técnica. Eu tô ficando curiosíssima. Tão mais simples, né, assim? Nossa, e ela coloca muito rápido, né, Marcella? É, eu tô devendo um pouquinho porque eu tô vendo onde que vai ficar cada uma, né? É. Depois vai... É a primeira vez que ela tá colocando, então... Entendeu? E daqui a pouco, gente, ela vai fazer isso aqui em cinco minutos, certeza, né, Marcella? Tá ansiosa, vou ficar os inteiros com esse cabelo. Eu dou uma desfiadinha pra ele fixar. Bom, a gente pode colocar ela chiquinha também, mas aí depois você tá vindo de tirar. É. Assim é melhor. Daí não desliza no cabelo dela, que é lisinho. Então, gente, vai ter dias que vocês vão ver aqui eu de cabelo natural. E tem dias que vocês vão ver eu com o cabelo colorido. É isso. Gente, tá pronta a Marcella e falou. Gente, tá muito legal. Tá legal? Tá. Bom, eu gosto, né? Meu Deus. Vira de costas pra gente ver. Mano, ficou muito lindo. Ficou. Todo um degradê. Caraca. A franzinha tá on, gata. Amei. Meu, muito mais prático. Quando eu não querer o cabelo colorido, eu tiro e fico natural. É isso. É a minha vida aí. Marcella. Não, ela fica... Não, eu não tô falando que não vai ser fácil da sua vida. Mas tá, tá. Eu tô achando... Ó, mas aqui não aparece. Não? Não. Se você ficar catucando aí, ó. Não aparece. Mas nem aparece também. Gente, ficou muito massa. Eu amei esse... Rosinha, claro. Ficou uma coisa assim, mais suave, né? Ficou tipo assim, ó, né? Eu queria dizer assim. Ai, eu amei. Ficou lindo. E eu posso sim jogar pra lá e pra cá. Nossa, tá muito bonito atrás. Amei! Pior que criança, né? Eu tô aqui pra tomar. Mas tá rezando. Ai, arrasou, Marcella. Muito obrigada. É nóis. Gente, eu queria gravar a reação do I, mas ele teve que trabalhar, então vai ficar a reação no próximo vídeo, né, Marcella? Porque agora a gente vai começar o outro vídeo. Gente, eu amei, sério. Eu amei. O que vocês achou? Se vocês gostaram, deixam muito like nesse vídeo. Eu amei, sério. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo. Segue aqui, ó, a dupla lá no Instagram, beleza? Francijapa e Marcelinho. Marcelinho da live. Que lá, gente, como ela disse ali no vídeo, às vezes a gente dá uns spoilers assim, que daí, entendeu? Eu fico olhando lá no seu cabelo. Não dá, cabelo dele não dá. Arrasou, Marcella. Eu amei. Bom, é isso. Um super beijo da Franzinha. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.